Parte da cobertura deste posto de combustível às margens da rodovia 280, próximo do trevo da patrolinha, não suportou vento e chuva registrados um pouco depois da uma da tarde. Apenas danos materiais. Na Ralibóia, no Parque do Som, a rua ficou fechada logo no início da tarde com a queda de parte de uma árvore. Os fios de energia elétrica também foram rompidos. A rua foi desobstruída em seguida por maquinários e servidores da prefeitura. Na rua Caramuru, de fronte aos correios, um dos galhos do Pinheiro Araucária se rompeu, caindo na calçada. Ninguém se feriu. Na rua Guarani, foi a estrutura que sustentava a vegetação decorativa que não suportou a rajada de vento com chuva. Como nos outros lugares, em seguida já iniciaram os trabalhos de desobstrução. Os bombeiros e os servidores do município trabalharam na limpeza do local. As estruturas de madeira e ferro que sustentavam a Buganville, que é uma vegetação colocada aqui para dar beleza à rua Guarani, estão aqui há mais de 15 anos. Eram várias. Esta foi a última a cair. De acordo com os empresários e colaboradores de empresas da rua Guarani, já havia diversos protocolos solicitando a retirada da estrutura do local. A madeira e o eucalipto tratado já apresentavam sinais de estar podre. O secretário de meio ambiente, Antônio César Soares, acompanhou os trabalhos da equipe. Foi um rajada de vento muito forte em curto espaço de tempo, e isso acabou criando toda essa situação. Aqui a estrutura que sustentava era madeira, não suportou. É, estrutura de madeira e ferragem também, né? Solo já bastante úmido, então isso facilitou, contribuiu também para a queda. Menos mal porque não houve acidente com pessoas e tampouco com veículos que transitavam no local. Na região do aeroporto, às margens de uma estrada recém-aberta, um poste de energia elétrica foi derrubado pelas forças dos ventos. Os fios, ainda energizados, provocaram a formação de faíscas e fumaça em contato com o chão. Os moradores encontravam dificuldade em contactar a Coppel para solucionar o problema.